Música 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 Tá legal, vamos lá Música Concentra Não, 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 concentra Eu sou a velocidade Música Um vencedor, quarenta e dois derrotados Eu como derrotado Não pagou Ô relâmpago, tá pronto? Não, não, não Ô relâmpago, tá pronto? Tô sim O relâmpago tá pronto Música 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 Todo mundo quer contra Barra é louco! Pode crer, cara! Estou brincando! Stop! 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 Bem-vindos ao Dinoco 400! Eu sou Bob Cutlass e estou aqui com o meu querido amigo Daryl Cartwright. Estamos na metade do que pode ser um dia histórico para as corridas. A pressão do meu olho está quase explodindo. Se isso ficar mais emocionante, eu vou ter que sair dessa cabine rebocado! Com certeza, Daryl! Três carros estão empatados na liderança desta temporada disputando a corrida final. E o vencedor desta corrida, Daryl, ganha o título e a Copa Estão. Tchau! Tchau!